Olá galera, beleza? Como é que vocês estão aí? De boa? Bom, seja todo bem-vindo ao canal Xalão, Centro Automotivo. Muito prazer, eu sou o Maicon. Hoje estamos com o carro do Alex. Alex, obrigado pela confiança, pela credibilidade. O cliente meu, ele acabou de adquirir o carro, tá? Comprou agora, comprou do parente desse carmão dele, ele comentou comigo, carro bem cuidado, tá? É um Fox 2012 1.08 válvulas com motor EA111 com 122.000 km. O carro é zeradinho, tá? Então ele vai passar por uma revisãozinha básica, né? De óleo, filtro, fluido, né? Troca do reservatório, da água. Parece que o redentado tá tudo ok, a parte de injeção, o carro não falha, tá tudo zeradinho. Então a gente vamos dar uma verificada bacana pra ele aí, fazer uma revisãozinha bacana, beleza? Bom, roda a vinheta aí. Galera, esse Fox tá novo, hein? Tá bem novinho, galera, esse Fox aqui tá show de bola, né? É, a gente vamos fazer a limpeza do sistema de enriquecimento, botar um aditivo novo, botar um reservatório, tudo zerado, tá? O carro tá bem novinho mesmo, tá? Show de bola, já tô vendo aqui que a bobina é nova, ó, já foi trocada a bobina, né? Beleza, vamos olhar a cor redentada. Ele falou que o irmão dele trocou, acho que um ano e dois meses, parece que nem rodou direito. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver como é que tá aqui. Ela tá bem contaminada, viu? Tá bem suja essa correia, viu? Ela tá bem suja. Só se trocaram ela, não lavaram, né? Porque um ano e dois meses faz isso tudo, né? Não sei. Vou ver com o cliente aqui, galera, se ele vai querer manter, se ele vai querer trocar, porque a correia assim em si, assim, olhando assim, né? Não tá ao extremo, né? Ela só tá bem suja, né? Mas é isso aí. Bom, vou dar procedimentos aqui, já mostrei. Bom, galera, aqui no Fox, né? Já tirei o reservatório do freio, tirei o corpo de borboleta. Bom, ó. Tá vendo? Bom, tá aqui. Depois eu mostro o ponto pra vocês, já desmontei. Vou desmontar, vou lavar, vou limpar, vou montar um kit novo que tá chegando aqui. Assim que tiver no jeito aqui, eu mostro pra vocês. Mas, enquanto isso, eu vou mostrar as peças pra vocês. Não, repara minha mão. Não, que minha mão tá suja, hein, ó. Fluido de freio, tá? Fluido de freio dele tá bem feio. Olha o corpo de borboleta, galera. Olha a situação do corpo, tá? Dá uma geralzona. Fluido de freio, DOT 4. Vamos trocar o filtro de gabine, né? Pra higienizar. Água desmineralizada. Aditivo da COBE, topzera. Filtro de combustível, filtro de óleo, filtro de ar, filtro de gabine e reservatório de água, tá? Esse aqui é o filtro de ar dele que tá, ó. Tá? Vamos lavar tudo. E assim que chegar a parte de correr, eu mostro pra vocês aqui também. Bacana? E o descarbonizante pra gente limpar o corpo de borboleta. Bora ali que eu já mostro pra vocês. Bom, galera. Aqui é o seguinte. Um foco aqui, ó. Correia dentada nova, tensor. O ponto do motor é o seguinte. A bolinha do comando de válvula coincide com esse cortinho aqui, ó. Então ele mostra que o comando de válvula tá no ponto. E aqui embaixo, eu dou um zoom aqui pra vocês verem. O chanfrinho cortado ali, tá vendo, ó. Ele coincide com a marquinha ali também. Então mostra que tá no ponto exato. E o tensor é a mesma coisa lá, tá vendo, ó. Show, né. Bom, logicamente, olha a correia dentada. Top, né, ó. A Gates, a gente só usa ela aqui, galera. Marca fantástica, né. Nunca me deu problema. Kitzinho. Correia tensor. Top. Não sei se eu já mostrei pra vocês a correia velha. Não lembro. Mas tá aqui, ó. Essa aqui tá a correia que saiu, tá, galera. Ó, a marca toda apagada já, tá. Não sei falar quantos mil quilômetros rodou. Mas como o cliente acabou de comprar o carro. É mais provável, né. Se a gente trocar, pelo menos ele sabe que trocou. Vai ficar um bom tempo com o carro. O tensor, tá vendo, ó. Tá original ainda. Eu acho que trocaram a correia e não trocaram o tensor. Sei lá, né, ó. Parece ser original, tá vendo. Bom, tá aqui. Esse aqui é o reservatório, né, ó. De freio. A gente tira pra limpar. Dá aquele grauzão. Galera, vou dar uma arrepiada nervosa. Vou montar a questão da correia ali. Vou montar tudo. Vou limpar o reservatório, vou botar e depois eu mostro pra vocês. Vou dar uma adiantada aqui. Bom, galera. Aqui no Fox é o seguinte. Óleo no motor, filtro de óleo, tá. E, ó. Tá entrando um Elion 5W40, tá. Original Volkswagen, pra Volkswagen. Como que a gente tá aqui? Ó o fluido, galera. Galera, eu tô terminando de limpar, mas olha a gente que ficou perfeito, né. Ó, zero, hein. Ó, corpo de borboleta estralando também, ó. Limpinho, tá. Seguinte. Vou abastecer ele com óleo, tudo certinho. Finalizar, colocar filtro de ar, tudo. E já mostro pra vocês. Vamos lá. Galera, o seguinte. Aqui no Fox tá pronto, tá. Show de bola. Tudo zero bala. Tudo desconforme, do jeito que tem que ser. Reservatório novo. Aditivo da COBE. Água desmoralizada. Show, tá. Bom. É, filtro de combustível também foi trocado. Todos os filtros. Agora vamos trocar o de gabine. Pra quem não sabe onde que é o de gabine, galera. Ó, esse aqui é o de gabine. Fica aqui embaixo, tá, ó. Bem aqui, ó. Você tem que soltar esse set. Ele tem um parafusinho aqui que já não tem, né. Então eu vou soltar ali e vou tirar pra mostrar pra vocês. Esse aqui é o que tá entrando, ó. Aqui é o novo, tá. E esse aqui. É o velho, tá. Não tá tão sujo, não. Alguém já andou passando aqui. Acho que já trocou uns 20 mil quilômetros atrás. Né. No março de 2019. Trocar 2019. Né. Mas é isso aí. Esse aqui é a cor dele mesmo, viu, galera. Tem uns que é assim, tá. Não é porque ele tá sujo, não, tá. Mas tem uns que é a coloração um pouco mais escura mesmo. Bom. Aí aqui a gente pega a tampinha tá aqui, ó. Monta ele ali. De boa, tranquilo. Eu vou finalizar essa parte, galera. Vamos lá. É isso aí, galera. A borda do Fox aqui, ó. 122 mil quilômetros rodado, tá. Carrinho tá show de bola, galera. Tá zeradinho, né. Tá ótimo pra andar. Todo revisadinho. Tudo certinho, tá. Isso aqui é uma versão manual, tá. Agora a gente só vamos higienizar ele aqui, ó. Tá. Dando uma volta aqui pra testar. A gente trocou a correia, né. Fez alguns procedimentos. Troca de folha de freio. Tudo certo, né. Então, agora a gente chega na oficina. A gente já faz a limpeza aqui do sistema. E um abraço. Pronto. Vai ser entregue pro cliente. Bacana? É isso aí, galera. Já, já tamo na oficina. Bora. Ó, galera. Higienizando. Bom, é isso aí. Bom, galera. Vou deixando vocês por aqui. Gostou? Deixa um like pra nós aí. Não é inscrito. Inscreve no canal. E ative o sininho pra chegar a notificação pra vocês, galera. Fui. Tchau.